Olha lá em cima os patos, vamos lá ver os patos lá em cima, vai escorregar na rampa, vai escorregar Que sujinha, eu vou pegar, agora eu pego, agora eu pego, agora eu pego, quer ver? Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar Cadê a Mariana? Como você não sabe? Eu vou pegar Quer ver? Lero, lero, lero Lero, lero, lero Lero, lero Ó, vai cair, vem devagar Manda um beijo pra mamãe Te amo Deixa a florzinha, tá tão linda, filha Dá um cheirinho nela e deixa ela aí, deixa Dá um beijinho nela Já pegou essa daí, né? Ó, a pena do pato Faz cosquinha em você Ai, que cosquinha, mamãe Vem fazer cosquinha Faz cosquinha no seu pescoço Ai, que cosquinha, filha Fala mamãe Manda um beijo pra mamãe Eu te amo Me dá um abraço, bem apertado Ai, que abração Ah, você tá na passarela? Cuidado, hein? Ó, o buracão Te amo Te amo Maravilhosa Cadê meu abraço, maravilhosa? E meu beijo, maravilhosa? Fala mamãe Fala mamãe Tamo rodando Tchau 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 Obrigado.